Hoje pela manhã a Prefeitura de Três Lagoas lançou mais uma obra, foi o Centro de Educação Infantil no bairro Santa Luzia. O Israel Espíndola esteve por lá acompanhando. Olá, Rúdi, muito bom dia. Na manhã desta terça-feira aqui no bairro Santa Luzia, inclusive neste terreno, foi dada a ordem, foi lançada a planta para a construção de mais um centro de educação infantil. Para falar desta obra, está aqui ao meu lado o prefeito Ângelo Guerreiro. Prefeito, bom dia novamente. Quantos metros quadrados e quando é que realmente começa a construção? Bom dia, Israel. Bom dia, Rúdio. Em seu nome, cumprimentar a todos os nossos telespectadores e aos nossos seguidores. O dia de hoje, terça-feira, dia 22, mais uma obra sendo cravada no município de Três Lagoas. A construção de um novo CI aqui no bairro Santa Luzia. Uma obra de 1.400 metros quadrados, onde vai poder proporcionar e atender com melhor qualidade, tanto às nossas crianças e também proporcionar uma qualidade melhor aos nossos profissionais da educação. São 250 crianças que vamos podermos estarmos atendendo. A parte frontal da construção, onde vamos termos o estacionamento para todos os servidores, embarque, desembarque, que é um local bem centralizado, próximo aqui. O chaminé, que é um marco também do nosso município de Três Lagoas, ao lado também dessa grande belezura que nós temos a nossa Lagoa Maior. E, enfim, agora de momento nós conversamos com a moradora, que o antigo CI, 53 anos. Era um prédio já um tanto quanto velho, que não mais compensava nós reformar até por conta que não tem espaço para ampliação. E, ao mesmo tempo, não oferece condições sequer de estacionamento, tanto aos professores, aos cuidadores e também embarque, desembarque. Isso tudo nós temos que olharmos com um olhar clínico para poder oferecer também segurança a todos. Quantas crianças serão atendidas aqui nessa nova CI? 250 crianças vão ser atendidas nessa nova CI. Previsão de início da obra e entrega? Previsão da entrega, o início já é de imediato. Eu acredito que agora, ou final do mês, ou início do mês, a empresa já está pronta para poder iniciar. O contrato é para 10 meses. Nós já queremos, no ano seguinte, 2023, já podermos, já estarmos recebendo as nossas crianças nesse novo CI. Tá certo, prefeito. Muito obrigado pela informação. Então, tá aí, Rude. Mais um centro de educação infantil, agora, desta vez, no bairro Santa Luzia. Volto com você nos estúdios. Tchau, tchau. Tchau, tchau.